Estamos de volta com o AgroBand, um programa rural feito por quem é do campo. E hoje, diretamente do campo aqui de Mandaguaçu, da comunidade 11 Irmãos. E você também que está assistindo a gente, se quiser que a gente faça o programa aí na sua comunidade, na sua cidade, a gente faz uma reportagem e já aproveita e grava também o programa AgroBand, né Kleber? Isso mesmo, tudo registrado aqui por mim e pelo Amaro e pelo nosso cinegrafista, renomado Jean Ribeiro. É verdade. Bom, Kleber, você sabe que a gente já falou da onça aqui no programa, a gente já falou daquele carcará na edição passada, que é o gavião. Vamos falar da onça de novo? Isso, é a mufasa que depois de receber tratamento aí de médicos veterinários, ela foi reintegrada aí à natureza. Ela foi levada, Amaro, sabe para onde? Para o Morro do Diabo, que fica ali, próximo a Teodoro Sampaio, divisa do Paraná, com o estado vizinho aí de São Paulo. Pois é, Kleber, a história de mufasa começou no início deste mês, né? A gente se lembra quando ela foi salva depois de ser atropelada numa rodovia perto de Jardim Olinda. Os moradores acionaram, né? A polícia rodoviária e a polícia ambiental que salvaram aí a onça. Isso, o adulto macho aí foi levado para o hospital veterinário aí em Maringá e o bichinho ele recebeu um chip, Amaro, e agora ele vai ser monitorado aí para ver se ele está engordando, se está dentro do peso e os médicos veterinários aí vão estar a par do que está acontecendo com essa onça, esse puma, né? Interessante. E faz parte, é claro, também de estudos, né? O pessoal quer saber o que está acontecendo, por que que esses animais selvagens têm saído do habitat e atravessado rodovias e ido para outras áreas, né? E através do monitoramento eles fazem também o estudo. Eu estive conversando com um biólogo do IAP e ele me disse que a maioria desses animais vem justamente dessa reserva aí do Morro do Diabo. E eles começaram a surgir cada vez mais por conta da formação dos corredores aí de mata ciliar. Então, está aí uma explicação dos biólogos para o constante aparecimento das onças em toda a região do Paraná. Tá certo, Kleber França. Bom dia.